Três letras apenas, a desse nome bendita, também o céu tem três letras, e nela cabe o infinito. Para louvar a nossa mãe, tudo bem que se disser, nunca há que ser tão grande, como bem que ela nos quer. Palavra tão pequenina, nem sabe, os lábios meus, que os tamanhos do céu, apenas me loucou. Apenas menos que Deus. Mãe, eu te amo.